Fala rapaziada, antes de começar o vídeozinho aí, um recadinho rápido sobre o vídeo, cara Isso aí é o bastidor de uma gravação lá do David Jones Como vocês sabem, eu jogo lá no servidor dos piratas, então a gente tava ajudando lá na hora da gravação, beleza? Vocês vão ficar aí nos comentários aí falando, ah, esse é HuntRP, que não sei o que Isso aí foi só mesmo pra ajudar ele na gravação lá da série do canal dele, beleza? Então, deixa o like aí já no início do vídeo Esse lugar aqui que eu tô aqui dentro, que foi feito pelo Wagner ZN ali, ó Vou deixar o canal dele na descrição aí, beleza? E esse carrinho aqui, você vai ver muito ele ainda, cara Só esperar aí no canal, deixa o like, se inscreve aí que vocês vão ver muita coisa ainda, beleza? Então, segue aí pro vídeo Você não é que não, Brito, você é pro outro lado lá Quase a direita aí Não furo o pneu dos carros, hein, galera Tranquilo, só você chegar aí e ficar acendo do banco aí Aham Eu tô aqui já Assalto ao banco central, irmão No filme deu certo, né? Funt, cadê você, Funt? Chegando A polícia que tem nesse servidor aqui é a polícia que o Bolsonaro queria no Brasil, tá ligado? Lá do cinema, lá do cinema Tem, tem um assalto Os caras num troque 10 já mete bala e foda Acabou, o bandido morreu, o bandido bom, o bandido morro Os caras tão de rifle, rapaz, é ruim, tem conversão não Acabou E assim? Vem, 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 tem sirene, vem, tem sirene Pô, cadê vocês, cara? De helicóptero Tô brevoando o banco já Ah, então vamos lá, vamos lá, fechar o banco aí Tô vendo, tô vendo Não, não vamos chegar tão perto Não, 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 fechar o banco, tipo Deixar aqui Pega, pega, bota a viatura destinada na esquina aí, ó Pra tomar cover na viatura Sim, já cheguei aqui Onde você tá aqui? Ah, você tá lá Essa é a outra parte ali Acho que aqui tá muito perto, né? Fechar isso, né? Olha aqui onde tem um rato deles aqui, ó Olha onde tem um rato aqui Fala, fala, fala Mas deixa aqui, ó, olha aqui, tá vendo ali? Não, não, calma, 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 calma Tem um raijadinho, é só um pelisse, escuro Aham, aham Tem em cima do teto Tem um vagabundo em cima do teto aqui Mas teto de da onde? Ele tem visão nossa? Literalmente do teto Literalmente, literalmente Bom, aí ferrou, hein Olha o helicóptero Ele tá correndo Eu tô de frente aqui pro banco, hein? Tomar cuidado, sério Pra ele não te atingir, tá ligado? Vou vir mais pra cá Pra ele não te acertar Você mudar o lado O lado aqui não tem ninguém, não, Bob? Ah, tô vendo, tô vendo Tô tentando ver, calma aí Vem pra esse lado aqui Rouba o banco central Vamos ver Boa, aí toma o cover aí no ar Bom, muito bom Você quer um banco central E tem uma propaganda de cerveja Ô, Flanti Só o lado do motor aqui Que não atravessa a bala, viu? O que que aconteceu, cara? O que que? Oh my goodness Oh my gosh Meu Deus Caiu o helicóptero? Jesus Christ Mano, eu tô dentro do cinema, véi Quê? Quê? Eu fui teletransportado pra dentro do cinema, irmão Eu tô assistindo um filme dentro do cinema Porra, tirados no caralho Alô Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ó, tiro, 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 tiro Cadê você, Bob? Alguém tá dando um tiro Ah, eu que te pergunto, mano Você tá dirigindo no helicóptero? O helicóptero tá quebrando Meu Deus Ó, tiro, 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 tiro Vou pousar na rua de trás Se eu atirar em mim, eu vou atirar ali no... Ah, e cima desse prédio aqui, viniurde, será? Eu vou te chamar, eu vou te chamar, zero Pra você tentar me pegar Peraí, eu vou pôr o helicóptero Você tá dirigindo Olha o helicóptero quebrou Mentira Vamos mais perto Ah, ganhei até a ponta aí, peraí Não, não vamos mais perto não Ó, tiro do banco Volta, volta à frente Eu botei, eu botei, eu botei ele com a trânsito do helicóptero Mas você não morreu não, né? Oh, tem uma coisa estranha aqui, cara Não tem carro aqui Como é que esses caras vão fugir? Caralho, apareceu uma porrada de nome na minha telha Sério que não tem carro? Não, não tem carro na frente aqui não, cara Calma, calma, relaxa aí, galera Não, a gente tem que saber onde tá esses carros, né? Oh, saiu, saiu, saiu um Calma, calma Não, eu vou dar tiro só pra lá, né? Aham, é Só não acertar os carros Tá ligado, tá ligado Ó, ele acertou o carro aqui, tá acertando o carro Vamos metendo o bala no carro Toma é que esse carro não explora Eu botei em cima do prédio aqui Eu tô tentando ver, mano Do outro lado da rua, bem de frente Tem cruzamento? Dá pra subir com a escada Cadê o L? L, a gente tá precisando de você aqui em L Tô chegando, tô chegando Acabei de ver o helicóptero, peraí Reparar essa porra aí Tá vendo alguma coisa, Stranger? Não, não, eu não tenho visão ainda não Só a entrada dele pra reparar, hein, Sam? O cara meio que saiu ali, mas voltou de novo Não, é de fora aqui, repara Fora aqui eu não vejo, cara Mas tem que saber de onde estão os carros deles, cara Porque eu não tô aqui Ó, tiro, 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 tiro no meu veículo Aí, galera, tá vendo aí, ó? Como é que o cara que tá metendo balaninha, você tá fechado, cara? Ah, mas a fumaça não para Vamos ver, agora Parou Parou? Ah, mano, vambora Boa Ó o cara lá em cima, lá, quer ver? Ó, vamos tentar pegar ele, Zeno? Pega ele Ó, lá em cima, ó Vamos pegar o cara do telhado lá? Ó, tem um cara aqui fora, ele tá numa outra entrada do banco, velho E você me viu, me viu, me viu, me viu Mas de bom, não de bom Fante, você não tá bem Uh, tomei um tiro no peito, hein Caiu? Não, não, ainda não, ainda não Quem tomou tiro? Você? Eu tomei, mas pegou no colete Recua, recuindo Não, não, eu não tô mais na visão deles, não Vamos deixar os caras vazar, vamos deixar os caras vazar Tô ligado, tá ligado Mas qual carro aqui, eles vão É isso que eu não tô entendendo, não tem carro aqui Eu tô achando que deve ter outra saída, cara, desse banco Ele tá botando a cara, tá saindo Ó, que os caras saírem, deixa os caras vazar Deixa os caras vazar, a gente vai perseguir Atira nas portas, nos estilos do lado Eu acho que eu não vou conseguir perseguir não Que tá tudo furado, entendeu? Tira do céu aí, cara, que isso? É, eu tô com ele na mira, tem um no telhado Tem um no telhado, eu tô com ele na mira Cara, tem um aqui em cima da minha cabeça, cara Em cima da minha cabeça tem um, ô, 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 ô Eu tô vendo, eu tô vendo ele, eu tô lá em cima, atirei nele também, ele tá lá no helicóptero, ele tá lá no helicóptero Eu não tenho visão dele, cara. Ele tá botando a cara e saindo agora Você pegou do telhado, Zero? Eu tava atirando nele, mas ele recuou, deve tá ferido Eu também, tipo, tento atirar nele. Vocês tão no helicóptero ainda? Tão, tão, estamos aqui embaixo, tá eu e o Zero. Tenta olhar ele, hein, cara. Dá um rasgante aí, Bob, dá uma olhada aí. Ah, mano. Depois o cara se apega no meu helicóptero Ah, estranho. Ah, não tem helicóptero lá em cima não, né? Não passa perto nem, senão você vai teleportar de novo, cara. Tem helicóptero lá em cima no helicóptero? Não, não, lá onde eles tão não, só tá o cara lá. Ah, tá. Ó, abriu a porta, meteram bala. Ó, acabou a volta, hein. Eles vão tentar fugir agora com dinheiro. Ó, não atira, né? Deixa os cara vazar, eu vou vir pra cá pra pegar o helicóptero com Zero. Mas eu não tô entendendo o que eles vão, cara. Ah, eles estão escondendo o carro em algum lugar, parça. Vou ficar aqui dando curva ainda, Zero, aguenta aí. Aqui a gente tem visão do banco, aqui ó. Vem pra cá, Funt. Fecha aqui, Funt. Não tem, não tem. Não tem. Tem que subir, não tem como subir. É, vamos tentar colocar o helicóptero nesse andar de cima. Eu tô com medo daquele cara me ver acerto o helicóptero, mano. Não faz isso, não olha a merda que você fez. Não acerta ninguém, galera. Não acerta ninguém. Ah, pode achar, pode achar. Tá todo mundo no Discord que tá aí das polícia, né? Sei. Só retocou aqui pros carros. Ô, 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 ô Bob. Ô, cê eu vou contigo. Tá. Tem que botar uma exercina. Eu acho que aquele cara do penato caiu. Ah, isso tá fugindo, into fugindo. Não acerta, não acerta. Tá ligado, tá ligado. Tô dando tiro na árvore. Eles estão atirando na gente, eles estão correndo. Estão correndo, pegaram, correram. Eles correram pro cinema, correram pro cinema. Calma, calma, relaxa. Estão atirando, estão atirando na gente. Furando os pneus. Boa, boa. Botar o carro aqui em cima da calçada. Vou lá pro telhado, quero ver aquele cara que tava aqui, zero. Olha, nós não tiramos uma toma. Aquele cara que tirou na gente, você acerta ele. Deixa os meninos fugirem, mas acerta esse cara aqui. Nós não tiramos uma toma. Por onde que ele subiu, cara? Fugiu, em zero. Fugiu, ele deve ter descido pra essa escada aí. Eu vou tentar ficar aqui olhando ele. Abaixo, você, ó. Os carros aí, ó. Sim. Tem um cara de moto aqui, tentou me matar, porra. Calma, calma. Veio pelas costas. Não atira não, não atira não. Eu tava aqui. Quando os caras der fuga, quando eles der fuga, a gente vai atrás. Mano, o cara veio pelas minhas costas, meteu o barro em mim, sorte que eu não morri, cara. Então, é o cara da moto, entende aí. Eu acho que eu sei quem que é. Peraí. Vou virar pra cá, vai ficar melhor pro zero. Ó, eles tão correndo, eles tão correndo, eles tão correndo. Eles tão correndo, eles tão correndo. Deixa eu ver. Vai lá pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado, Sam. Ó, ele deve tá nessa via... Não, ele segue vindo. Vou virar pra cá, ele tá nessa via linha aí, ó. Ó, tá indo reto, tá indo reto. É um, dois, três. Cuidado, não atira, não atira. Vai atirando nas paredes, nos trens. Já não tem mais visão, não. Não tem mais visão deles, não. Tá indo pela rua ali do cinema, tá ligado? Ó, tá aí em cima do telhado, em cima do telhado, correu. Aquele telhado ainda? Não, tá com símbolo de estrela pra mim em cima. Deixa eu ver. Tá pra cá, vem, Funk, vamo lá. Obrigado, Guita. É nóis, irmão. Ô, helicóptero. Eu tô com o pneu furado. Tá precisando do helicóptero aí? Sim. Ó, veículo roubado, veículo roubado. Acho que eles tão conseguindo pegar os carros aí. É, deixa aí, deixa aí. Tem nada não, vocês tão aonde? Ó, tem cara dando tiro, tá me dando tiro. Onde você tá, onde você tá? Ai, 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 eu tô aqui no meu lugar, cara. Eles tão matando a gente, velho. Uh, quase. Eu sei, eu sei, eu só fugi pra não coisar, calma. Onde você tá? Eu tava lá no mesmo lugar, cara, lá naquele helipoto lá, lá no helipoto. Você tá onde, do... Lá onde tinha um cara, lá em cima do telhado, eles tão lá, cara. Eles tão na rua daquele lugar lá. Tô ligado, mas você tá onde? Não, agora eu fugi, pô. Eles meteram o baldo no meu carro, eu fugi. Olha, tem duas estrelas ali embaixo. Eu vi, eu vi, eu vi, cuidado. Meu Deus, alguém matou o DJ, velho. Alguém matou o DJ. Ele tomou uma coronhada. Ah, então foi do próprio amigo. Ah, tem um médico lá, tem um médico lá com eles. Tem um médico com eles. O próprio amigo deu com ele. Ele tá puto, ele tá puto, mano. Ele tá puto, velho. Ah, tá. Por que? Nem sai do carro. Ó, alguém tem um repacket. Calma aí. Tá no piloto aí, Bob? Tô, tô, tô. Foi mal, peraí. Pô, ele chegando perto da piscina. Vai dar merda. Eu tô mandando mensagem pro DJ aqui no WhatsApp, peraí. Arruma essa viatura aí, senhor Brito. Tá tudo furado. Foi o Sam. Foi o Sam. Nossa, mano. O outro assalto foi o Sam que fez merda, mano. O Sam fez merda. Toda a vizinha do Sam fez alguma coisa, cara. Na série de Ark, a gente demorou mó ter uma pegar um ovo do dinossauro. O Sam comeu o ovo. Vai, na última live, na última live, foi ele que cancelou o assalto do banco. O Sam acabou a live, mano. O Sam, filho. Como assim, ele comeu o ovo do dinossauro? É foda. Sempre você. That was a great moment. Tchau.